Galera, depois que vocês vão ver o top que eu vou subir, cê tá doido, cê tá doido, é o top, o top que o pai vai subir, tem uma pontinha estreita aqui ó, só o sangue do torneiro só, tem que abrir tudo que der, pra não pegar, só o sangue do torneiro, um areião, pra ajudar, cê tá doido, é galera, cê acha que é fácil, o adubo lá não é fácil não, mano, o bagulho tem lombado numa estrada dessa, aí minha volta é degradizada né, só só os motoqueiros né, pra passar milhão né, teve um rapazinho ali que ele veio, da 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 já vê o top que eu vou subir, vocês já vê o top que eu vou subir, eu olho o tabaco, rapaz, se eu tomar 5 anos eu pergunto ver se dentro de ar eu estou lascado, bem lascado. Ai ai, ai ai, ai ai, ai ai, ai ai, ai ai, ai, ai ai, ai, a gente vai ir para o lado, É só loja, só fazenda. A fazenda lá em si é boa, mas pra chegar nela, vocês estão vendo aí. É fácil não. 20 km de terra. A estela até que é boa. Só aquele top que eu desci, que é pesado. E o top que eu vou subir aqui, que eu vou passar em um vilarejo aqui agora. Aí vocês vão ver o top. Mas é o top, irmão. Tem uma cor bem seca lá em cima. Nossa, corabuxo, corabuxo, corabuxo. Você está doido, tubarão. Ai, 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 você está doido. Passa o posto ali, olha. Passa esse posto aqui, olha. Pega o direito. Bora, bora aí, meus jovens. Vem. Vem. Ai, 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 que credo. Ai, que credo. Ai, 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 ai. Olha o mano no vale, olha. É top, irmã. Botei a segundinha, ó. Botei uma segundinha. Porque... Botei uma terceirinha, eu tô vazio O BO daqui, galera, é o quê? Ele é patinar Aí o que eu faço? Eu só mantei o giro só Não enforço, não faço nada Só mantei o giro, olha o top com o MTP é dado Lá em cima, ele tem uma curva seca pra esquerda Entendeu? O BO é esse Aí eu desci aqui com 32 toneladas, rapaz Aí o carro começou a dar reverso no freio motor Graças a Deus, olha o carro tá indo bem aí, ó Eu acho que com 32 aqui eu não consigo subir aqui, não Eu acho que eu não Eu posso até subir até aqui Mas essa curvinha aqui, ó Ela é embaçada Aqui, ó Acho que ela pesa Olha aí, ó Vê os caras que não tem muita educação, velho? Dá uma lombada no final ainda pra ajudar Cora puxa, hein, galera? Cora puxa, hein, galera? Cora puxa, hein? Graças a Deus aí deu tudo certo Eu acho que daqui Eu acho que tá aqui lá na 101 lá, acho que vai dar 8km ou moto, uma coisa assim Beleza, galera? É esse aí foi o vídeo aí A entrega do adubo ali na fazenda Campo Grande, sul da Bahia Ibirapurã Ibirapurã Vamos na cidade Fazenda, mas não é aí na cidade não, mas município de Ibirapurã A frente de teixeira de frente Beleza, galera? Tamo junto aí Se inscreva no canal, deixa o like, comenta, curte E vamos embora, hein?